Olá meus queridos amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, 500 dias de dicas de Linux, tutoriais para vocês. Hoje eu vou falar, fazer um vídeo né, não vou chegar a fazer o vídeo na mão, vamos dizer assim, mas eu vou explicar né, vou simular os comandos, depois eu vou deixar eles aqui embaixo, que é o seguinte, às vezes você tem uma partição, seja no desktop, seja no servidor, que cresce muito né, por exemplo, o home, onde ficam os arquivos dos usuários, o var, onde ficam os logs e tal, e aí você precisa mover os dados para uma outra partição. Então como é que é a ideia? Você tem um Linux lá, com várias partições, de repente tem uma parte livre lá, você vai criar, vai criar uma partição naquela parte livre, vai formatar aquela parte livre e vai copiar todos os arquivos do home, por exemplo, para essa partição nova, depois vai apagar o bar home e depois você vai montar o bar home nessa nova partição, entendeu? Vou mostrar mais ou menos como é que funciona, tá? Vamos lá, vamos dizer o seguinte, aqui não é o caso, tá? Porque aqui já tá, mas vamos dizer que você tivesse o SDA6, por exemplo, tá? Aí o que que você faria? Não é o caso aqui, mas eu vou mostrar aqui. Essa aqui, por exemplo, é a nova espaço. Posso até tentar simular nela, vamos tentar simular nela aqui, vamos lá. 1 mega, tá? Mas enfim, vamos criar ela aqui, 1 mega, ok? Ela é um tipo Linux, ok? 83, ok? Aí eu vou escrever. Então, eu criei essa partição aqui de 1 mega, ok? Aí vou cair, vou sair, beleza. Agora se eu der o fdisc-l, vai ter lá uma partição de 1 mega, tá? Aí essa partição de 1 mega, eu vou formatar ela. Não é 1 mega, mas enfim, você não vai colocar tudo em 1 mega, mas a gente só tá tentando simular aqui pra vocês, tá? Aí eu vou formatar ela aqui pra vocês, ó. MKFS-XT4-10-SDA3, ok? Muita atenção na hora que for fazer esse comando. Olha, 10 vezes, vai, vai, volta lá, toma um café, volta. É esse mesmo? 1 mega, é SDA3? É, vamos cruzar os dedos. 1 mega, tá vendo? É isso aqui mesmo, tamanho 1 mega, então vamos lá. Eu acho que ele não tá funcionando porque é muito pequeno, tá? Mas a ideia é a seguinte, ele diz que a partição não existe. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Ué, tá aqui 1 mega. Pode ser porque seja ela muito pequena, tá, gente? Mas vamos, vamos seguir, vamos seguir. Mas o procedimento é esse. É, você, você formata a partição, ok? Deixa eu tentar sem o comando do XT4. Enfim, talvez 1 mega ele reclame muito. Mas enfim, tá, tá, tá. Vamos dizer que você formatou, ok? E aí como você formatou, você pode dar o mount, barra dev, barra SDA3, por exemplo, para barra MNT. Vamos dar um exemplo, tá? Aí você montando, você colocando no MNT, você pode dar o rsync menos a zvp, barra home, barra MNT, ok? O que que esse comando vai fazer? Ele vai fazer um sync do home para o MNT, ok? Todos os arquivos. Quando você terminar esse comando, você vai poder apagar o barra home, ok? E aí depois, você pode dar o mount, você dá o amount no MNT, e depois você dá o mount do evsda3, para barra home. Entendeu? Então, com isso, você vai ter a montagem dele no barra home. Você montando ele no barra home, depois você vai colocar só no fstab. O comando, a partição, né? No caso, por exemplo, você pode dar um blkid, dev, sda3, né? Não existe, mas vai aparecer um número, e aí você vai colocar esse número aqui. Por exemplo, barra home, esse aqui vai ser o blkid do sda3, e vai remontar. Vai rebootar e vai estar funcionando, tá? Então aqui eu mostrei, embora a partição de 1 mega me sabotou, mas como você criar uma partição, formatar essa partição, mover os dados, desmontar outra partição, e colocar para iniciar no boot, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, deixa um comentário, se inscreve no canal, chama um amigo, e até amanhã, pessoal. Obrigado!